Preso nesse quarto escuro sem sair O medo e a insegurança não me deixam reagir O que é que eu vou fazer pra me libertar? Minhas próprias correntes quero quebrar Como vou sair dessa situação? Se tudo que eu vejo é sombras na escuridão Me mostre por favor a saída E devolva de uma vez a alegria Me deixe viver, só quero viver 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 Preso nesse quarto escuro sem sair O medo e a insegurança não me deixam reagir O que é que eu vou fazer pra me libertar? Minhas próprias correntes quero quebrar Como vou sair dessa situação? Se tudo que eu vejo é sombras na escuridão Me mostre por favor a saída E devolva de uma vez a alegria Me deixe viver, só quero viver Me deixe viver, só quero viver Me deixe viver, só quero viver Me deixei 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 viver Me deixei viver Me deixei viver